A beleza, os mistérios, as descobertas arqueológicas. O SEBRAE convida você a fazer um passeio pelas nossas origens, visitando a exposição Serra da Capivara Homem e Terra, que recria, através de cenários lúdicos, a beleza de um dos lugares mais fascinantes do mundo, a Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, Piauí. Conheça a riqueza e criatividade do artesanato local, produzido em cerâmica e se encante com peças exclusivas inspiradas na fauna e flora da região. Exposição Serra da Capivara Homem e Terra, 4 de outubro a 20 de janeiro, no CRAB, Rio de Janeiro. Visite e surpreenda-se. Realização SEBRAE. CRAB. Apoio.